Bom, e começa hoje a 11ª edição da Kermesse do Uni Salesiano em Aracatuba. A festa que é tradicional, terá várias atrações e promete atrair pessoas de toda a região. E quem tem mais detalhes pra gente é o repórter Marcio Adalto. Marcio, boa tarde pra você. Como é que estão os preparativos por aí? Tá quase tudo pronto, Jéssica. Bom dia a você, bom dia a todos. Vai ter comida pra todo tipo de gosto. São mais de 10 tendas montadas pelos alunos, coordenadores dos cursos aqui da Uni Salesiano. Tem comida japonesa, chinesa, espanhola. Tem o pessoal também que tá fazendo a comida aqui do Brasil, típica brasileira. Tem até tenda árabe aqui. Hoje também vão ter atrações musicais. Hoje e amanhã, o Marco vai mostrar, naquele palco principal, hoje vão cantar as duplas. Lucas e João Marcos e Milionário Marciano com o show Lendas. Amanhã é a vez da atração Fiduma e Jeca. O evento começa hoje às 8 horas com uma procissão. A Nossa Senhora Auxiliadora, que é a padroeira aqui da Universidade, quem tem mais informações pra gente é o reitor aqui do Salesiano, Padre Luigi. Muito obrigado pela sua participação. Padre, momento especial, abertura hoje com a procissão. São já 10 anos que acontece esta carmesse, que é a maior carmesse de Arasatuba e região. E talvez a maior carmesse universitária do Brasil. O recorde também tá com as quadrilhas. Os alunos hoje vão quebrar um recorde. Mais de 200 alunos na quadrilha. Então é uma festa universitária da juventude, das pessoas bonitas, alegres e felizes. Os lucros vão ser vetidos para o projeto social? É, o lucro é tudo para um projeto chamado Oratório. Isto é, é um projeto lá do Água Branca, para ajudar as crianças e os jovens, através da parte religiosa, da parte esportiva e também através de determinadas habilidades. Então é um grande projeto social, muito simpático, que realmente a universidade criou e que continua a alimentar. Tá certo? Muito obrigado pelas suas informações, Padre. Obrigado. Os portões abrem hoje às 7 horas da noite. O valor da entrada são 20 reais, Jéssica, com você. Imperdível. Valeu, Márcio.